Estacionada a beira-mar no bairro do Carmo em Olinda, esta carreta do projeto Ultra Gás Cultural é sinônimo de diversão para os estudantes de escolas públicas. Dentro dela existe uma sala de cinema. Pelo menos 250 estudantes marcaram presença nas sessões desse primeiro dia da carreta cinema em Olinda. O projeto chega aqui depois de passar por 17 cidades brasileiras. A iniciativa tem o objetivo de aproximar crianças e jovens a todo esse fascínio proporcionado pelos filmes. Convidados especiais, eles recebem pipoca, refrigerante e até brinde, uma mini carreta de papel. É boa a história, é bom de ver? É, bem interessante. Ele conta de uma viagem de um menino que faz para uma ilha misteriosa só que ele tenta descobrir algum segredo sobre ela. Foi muito bom. Além de ser um momento de lazer, é um momento cultural, é um momento que enriquece o aluno tão só no seu conhecimento, no seu lazer quanto criança. Nós estamos super felizes e dando parabéns por essa iniciativa. Mas não só os alunos de escolas públicas. A comunidade também pode participar. As últimas sessões das 6 horas da noite são abertas ao público. A carreta fica na cidade patrimônio até esta terça-feira. A carreta fica na cidade de São Paulo.